Bem-vindos a mais vídeos do canal! O vídeo de hoje a gente vai testar um monte de coisa da Vult porque eu tinha falado em alguns vídeos assim que eu tinha marcado um compromisso comigo mesmo de voltar a ver algumas coisas da Vult porque eu sinto que ela passou uns meses aí sem lançar muita coisa legal sem nenhum lançamento bombástico ou pelo menos sem nada que me chamasse a atenção particularmente então eu fiz a minha obrigação de ir na loja e conferir alguns lançamentos da Vult e aí eu vi que também depois da Perifera ela trouxe algumas coisas novas pro mercado e aí eu decidi trazer o que mais me impressionou que basicamente é tipo batom, base e as sombrinhas dele então hoje a gente vai focar principalmente nessa base efeito natural que é lançamento da Vult a gente vai testar essa base e também vamos testar alguns produtinhos novos bem legais então se você está afim de ver um vídeo com a pele Vult e eu testando alguns lançamentos da Vult mas alguns lançamentos que a gente sempre coloca aqui alguns produtinhos de make que a gente sempre coloca aqui ó randômicos continue assistindo mas antes de começar esse vídeo eu queria que você se inscrevesse nesse canal você já está inscrito nesse canal? então se inscreve, please também deixa seu like nesse vídeo pro YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo e te entregar mais coisa parecida me siga nas redes sociais o primeiro link aí abaixo e let's go! bom, então prendi aqui meu cabelo rapidinho pra gente começar este vídeo vou ter aqui o zoom pra vocês ficarem bem pertinho de mim e eu vou começar hidratando a minha pele usando o antioxidante hidratante da Salve que eu venho usando aí por algumas semanas agora acho que vai fazer até alguns meses, um mês, sei lá vou deixar a minha pele hidratadinha antes da base eu vi a Marina fazendo isso a com Marina e agora vou fazer também ela hidrata metade do rosto e a outra metade ela deixa sem hidratante assim, sinceramente eu não sei nem se eu vou fazer isso hoje porque o que que acontece? pra mim toda base precisa de algum tipo de primer na pele senão ela fica meio feia, não sei daí talvez eu coloque tipo um o que que vocês acham? comentem aí embaixo eu ainda não sei ainda tô no dilema se eu hidrato a pele antes da base ou não assim, na vida real eu sempre hidrato então é meio injusto de não hidratar mas eu acho que vai rolar assim, metade do rosto hidratado a outra metade sem vamos fazer essa resenha e ver a resposta de vocês e aí se for sucesso eu continuo fazendo se não, não então lembrem é meu lado esquerdo o lado direito de vocês a pele está hidratada bom, então essa eu vou tirar da embalagem primeiro essa é a nova base da Vult base líquida efeito natural eu comprei a cor 04 na esperança de que seja a minha cor talvez ela seja um pouquinho escura eu nunca sei se eu comprei a cor certa porque na vida real parece um pouco escura mas na câmera parece ok assim, de fato a cobertura dela não é alta então talvez a gente consiga dar um migué vamos lá eu vou aplicar no lado com o hidratante com a minha esponjinha e essa base promete justamente isso ela promete um efeito natural eu não sei se o acabamento dela é mate mas é hidrata a pele e cobertura leve mas eu não sei se o acabamento é mate ou glow eu acredito que seja mate olhando assim aqui na pele é, eles não estavam brincando quando falaram que a cobertura era leve na ponta do nariz eu não vou aplicar metade, né vou só aplicar na ponta do nariz e a gente faz a comparação nas bochechas que eu acho que é mais prático bom, então aqui é uma camada da base aplicada e aqui minha pele sem nada realmente é uma base de leve a levíssima cobertura a única base que eu tenho nessa pegada que eu amo é aquela da aguinha da Natura a base fluida da Natura Nude Me que entrega um pouquinho mais de cobertura que essa aqui mas ela também ela fica perfeita na pele ela tem o acabamento mais glow a da Natura essa aqui a cobertura é mais leve ainda se era que é se é isso ou se isso era possível e o acabamento é mais mate a cor quadro ficou um tanto mais escura que minha pele mas eu acho que como a cobertura dela não é 100% dá pra dar um migué inclusive eu até gostei porque deu uma corzinha a mais no meu rosto pálido de escritório então eu vou dar um super zoom pra vocês verem que agora eu tenho uma lente bafo e aí eu vou dar um super zoom pra vocês verem como é como fica a textura da pele então ó aqui é a base aqui é sim base eu tô fazendo depilação laser mas é até bom ver que a região da minha barba ó ainda está toda exposta é eu ainda consigo ver algumas vermelhidões aqui no pescoço em volta do nariz aqui ó nessa região é como se fosse um pequeno véu de cobertura eu não sei se eu amo ou se odeio ao olho nu assim esse é aquele tipo de base que parece que as vezes eu fico pensando nossa se o efeito é tão natural era melhor ter saído com a pele sem nada mas eu vejo uma diferença da minha pele natural pra minha pele com a base parece que ela deu um leve sei lá algo bem tipo de boa sabe eu não vi eu não vi nenhum tipo de correção de poros nem nada assim eu ainda vejo alguns poros mas enfim é só esse leve véu de cobertura eu também apliquei pouca base então pra aquelas pessoas que realmente ficam pedindo pra fazer rebocation eu vou aplicar uma camada mais grossa dessa base e a gente vai ver até quando a cobertura dela chega é assim que vocês queriam que eu aplicasse base meu povo vamos ver o máximo de cobertura que ela entrega é impressão minha ou a base tá ficando meio laranja ó eu sinto que em algumas regiões a base literalmente tá descolando a primeira camada sabe não em tudo só em algumas regiões eu sinto que quando ela sela acabou tipo não tem como mais ai preciso dar um mega zoom nisso gente ai eu consigo mostrar tudo agora graças a Deus bom eu vou tentar explicar aqui mostrar o melhor possível mas tal acho que o maior problema que eu tô vendo ih eu tô ficando laranja na câmera mas presta atenção o meu maior problema é aqui ó dá pra ver essa região tá vendo como ficou uma textura mega esquisita aqui e eu sinto que algumas regiões aqui ó a base descolou tá vendo que você vê claramente aqui a base mais escura que minha pele ai aqui tem uma linha e a minha pele dá pra ver aqui também tá meio esquisito nessa região ó ó definitivamente ela não gosta muito de cobertura bom corrigimos aqui o alaranjado não estou mais laranja e esse é o máximo de cobertura que ela chega vocês viram que eu apliquei bastante base e eu tenho medo de ficar mexendo aqui na pele porque eu sinto que ela tá literalmente desgrudando do meu rosto eu vou aplicar um pouquinho mais nessa região porque a base literalmente descolou daí olha dá pra ver claramente que a base dá uma oxidada também isso eu já tinha suspeita antes e agora então assim uma vez que ela meio que secou você não tem mais chance de trabalho eu vou fazer um swatch aqui na minha mão da base só pra gente ver o quanto ela oxida porque eu já percebi que ela oxida mas eu quero saber quanto então aqui ó é o swatch dela molhado daí eu vou esperar esse swatch secar e aí a gente vai fazer um outro swatch pra gente ver o quanto ela oxida que essa é o máximo de cobertura que a gente chega com a base agora os vermelhinhos da minha pele estão mais uniformes mas eu ainda vejo algumas imperfeições então ela é de levíssima a uma leve média cobertura se você aplicar bastante produto eu vou aplicar a base do outro lado do lado que não tá com hidratante e eu também vou espalhar ela com o pincel pra gente ver se tem diferença de o pincel com a esponja e tal se a gente ganha mais cobertura com o pincel provavelmente sim porque ela é uma base mais liquidazinha aqui dá pra ver claramente né que ela seca mais escuro ó, dá pra ver claramente desse lado ela tá bem mais clara a gente não precisa nem terminar o swatch aqui da mão pra perceber que ela oxida bastante bom, o acabamento com o pincel tá ficando uma bosta então eu achei que eu ia ficar caladinho por aqui mas o acabamento do pincel tá ficando riscado então definitivamente essa base é melhor aplicada com a esponja é, minha pele tá ficando bem riscada então definitivamente essa base é aplicada melhor com a esponja bora lá, vou continuar vou aplicar isso aqui que eu tenho ainda mais make pra testar né e a gente vai ficar aqui o dia todo olha isso aqui quando eu aplico a segunda camada ela arranca de baixo olha isso aqui ai meu Deus é só eu ou você claramente consegue ver tipo umas bolinhas brancas na minha bochecha que foi onde eu apliquei as bolinhas da camada da segunda camada de base aqui eu consigo claramente ver uma linha aqui ó dá pra ver? da minha, da base e aí quando ela sai bom, a gente vai seguir em frente eu vou usar o corretivo novo da Bruna Tavares na área das olheiros pra ver se a gente dá uma balanceada eu não vou aplicar muito corretivo não porque a estrela desse vídeo é a base então né e ó o contraste da base com o corretivo esse corretivo geralmente é o tom da minha pele um pouquinho mais claro que minha pele mas eu acho que com essa base vai ficar mega daí eu vou selar com o pó que costumava ser o meu pó favorito de todos os tempos que é tá até bem usado ó, dá pra ver? é o pó facial da Vult esse aqui eu não sei quantos pós desse eu já comprei na minha vida mas foram muitos e até hoje eu uso bastante na verdade eu parei um bom tempo de usar ele quando o da Bruna Tavares entrou na minha vida depois aí veio o da Vizela e não é que eu desgostei dele eu ainda gosto bastante dele deixa minha pele bem opaca e o que eu mais gostava dele era a cobertura na época que eu amava esse pó não tinha nenhum outro pó como esse de tanta cobertura e tal mas aí o mercado foi evoluindo e tal e aí vieram outros pós ou novos favoritos vocês sabem como isso funciona e aí eu acabei seguindo em frente mas esse pó ainda continua sendo babareiro, querida vou colocar mais um pouquinho de pó só que dessa vez eu vou colocar o tom da minha pele ou o que deveria ser o tom da minha pele pra ver se a gente corrige um pouco essa oxidação deixar mais de boas eu acho que esse pó da Benefit tá ajudando a dar uma controlada no laranja então assim, gente se é uma coisa começar a oxidar não cria pânico só segue a vida e espere pelo melhor daí eu tenho também da Vult isso não é um público da Vult mas vocês sabem que eu gosto tudo de um mesmo tema daí eu vou pegar um monte de coisa da mesma marca eu tenho isso aqui há muito tempo não é o meu favorito eu acho que as fórmulas de pó olha isso acho que as fórmulas de pó da Vult são muito bagunceiras tipo, é um pó muito pózado sabe? aquele pó que você toca e já sai um monte de pó pois é mas já que estamos aqui hoje eu também não gosto muito desse tom assim não eu sei que é um bronzer mas eu acho ele muito bronzeado demais então tem que ter muito cuidado com ele uma mão pesada acaba com o rolê você tem que pegar um pouquinho você literalmente quase não toca no produto a base tá descolando aqui ó onde eu tô passando o pincel ai gente, essa base não é pra mim literalmente você não pode fazer nada em cima dessa base que ela desgruda da cara eu tenho um blush da Vult que eu tenho aqui há tanto tempo que... mas eu nunca usei daí eu tirei o lacre dele recentemente esse aqui é o blush compacto mosaico a cor número 1 a do bronzer eu não sei se eu falei na do bronzer é a cor número 3 talvez seja bem forte pra minha pele justamente porque seja número 3 talvez, quem sabe mas enfim eu vou usar esse blush hoje ele é bem bonito assim ó e vou chulepe na cara show, beleza tamo linda, tamo gata vamos pro olho eu tenho a nova paletinha da Vult que eu comprei essa aqui nesse tom que se chama Liberdade e eu tive interesse particular nessa paleta porque eu era muito fã da Vult se for aí no arquivo do meu canal eu usava praticamente de pele era só Vult eu amava base, corretivo amava pó mas eu sempre odiei a fórmula de sombra deles eu achava a fórmula muito bagunceira tinha muito farelo e a sombra em si não pigmentava não durava muito no olho nunca fui muito fã da fórmula daquelas paletinhas da Vult daí eles lançaram essas aqui ó me interessou porque vai que é nova essa paletinha Liberdade eu achei muito linda pelos tons principalmente por esse aqui do meio eu achei esse tom bem bonito mas assim, sinceramente eu acho que eles não conversam muito eu não conseguiria fazer um look todo usando essa paleta mas é o que a gente vai testar fazendo hoje mas vamos lá eu vou começar com um tom que eu mais gostei que é esse aqui ah e a fórmula deles estão bem menos esfarelentas pelo menos na paleta e mais pigmentadas hello pigmento ó como tá rendendo e eu ainda não voltei na paleta definitivamente um avanço para a dona Vult humm que lindinho agora que eu usei a sombra que eu queria usar eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer porque eu sinto que as cores não combinam será que eu uso esse dourado? eu vou colocar aqui ó para não botar em cima ele é bem bonito mas de novo eu não sei se vai combinar esse verde é bem bonito também mas de novo eu não sei se vai combinar acho que eu vou usar o dourado e torcer para o melhor ah vai ops sombra errada ah vai ó humm tô na Vult bom é eu vou tentar intensificar o côncavo e tal e a linha de baixo usando esse roxo aqui não sei se vai funcionar torçam pelo melhor vou usar aqui o roxinho humm no pincel ele não tá vindo muito não que eu vi na antena ah agora foi aí eu vou usar o pincel para espalhar e o dedo para pigmentar pra lábios eu tenho algumas coisas novas da Vult que me deixaram muito entregados é eu fiz um swatch desse batom na loja chamado batom lip tree ele promete ser cor intensa longa duração e mate confortável ele foi ah que tal preço 20 reais eu fiz o swatch de um monte desses para porque tem outras cores daí eu fiz o swatch na mão do tester para ver qual era a cor que eu queria quando eu fui limpar ele não saiu por nada da minha mão então eu acho que esse daqui vai durar muito na boca lógico que o fator saliva é bem importante quando se trata de longa duração que na mão não tem né a não ser que você fique lambendo sua mão ele tem isso daqui ó para girar ele é tipo uma lapiseira então não é um lápis essa cor é tipo a minha boca só que melhor nossa que lindo literalmente é exatamente a cor da minha boca é meio que perfeito para deixar tipo na bolsa é aquele batom que tipo está no desespero precisando de alguma coisa você meio que usa isso e vai eu gostei desse shape de lápis porque é um shape que eu estou acostumado a fazer o acalamento da boca mesmo assim eu vou com um lápis novo que eu comprei um lápis de boca novo da Eudora que eu queria testar também é o rosa valente e aí eu sempre gosto de ir com o lápis de boca só para dar um acabamento no batom o lápis é ligeiramente mais rosado mas eu acho que está tudo bem tá vendo quando a boca fica mais estruturada eu sei que para muitos isso vai parecer nada mais eu sou a gata detalhista e eu vivo por esses mínimos detalhes e eu acho que também deixa a make muito mais melhor acabada mais profissional sabe eu tenho esse lip oil que eu não vou usar na make de hoje mas eu queria só conversar com vocês porque é um lip balm muita gente me pediu para falar sobre esse lip oil é um lip balm eu tenho a boca extremamente ressecada eu particularmente preciso de algo um pouco mais potente tipo um B.ol alguma coisa assim para que realmente faça a diferença na secura da minha boca e esse tipo de produto eu gosto de aplicar antes da minha make mais do que depois porque aí tipo eu coloquei um monte de batom daí eu vou colocar um lip balm não vejo muito sentido eu não sei que o batom seja muito matte e aí eu quero um acabamento mais glossy se você colocar diretamente em contato com a boca ele tem esses ingredientes que prometem dar uma hidratada mas assim não para mim não é suficiente e em cima do batom ele dá esse efeito mais gloss é um produto que eu nem amo nem odeio mas enfim ele gruda cabelo ele não faz babinha o que é ótimo mas é aquele produto ou amo ou odeio beleza eu vou finalizar esse look colocar cílios e volto aqui com as minhas observações finais sobre lançamentos Vult bom look finalizado agora a gente vai com a nossa conclusão final para falar o que é bom o que é ruim o que é mais ou menos assim aqui é uma resenha da base da Vult mas a gente precisa falar também de alguns produtos novos que passaram por aqui antioxidante hidratante da Salve porque muita gente me pediu para falar um pouco deles eu falei um pouco no insta mas enfim preciso falar daqui eu gosto muito dele ele é um hidratante bem levinho que é perfeito para a minha pele que é oleosa mas ao mesmo tempo ele tem uma tecnologia muito diferentona eu acho que o que mais vende na Salve é essa tecnologia bizarramente boa e dá até um pouco de orgulho por ser um produto brasileiro esse antioxidante se não me engano tem vitamina C e a diferença desse é porque assim uma vitamina C é um produto muito difícil de trabalhar porque ele está sempre oxidando acho que a vitamina C mais famosa era daquela da Clinique que você abria e só durava uma semana e geralmente vitamina C é assim você abre a embalagem e ele está automaticamente ficando ruim oxidando mas partículas de vitamina C são encapsuladas então isso previne elas de oxidar precocemente e esse produto dura mais enfim é uma tecnologia muito bizarra de boa e eu estou amando conhecer os produtos da Salve eu estou testando esse produto há algum tempo e eu estou gostando muito porque ele é um hidratante que ele não interfere na minha maquiagem o que é bem legal assim a gente ama aquele bom hidratante aquele hidratante espesso mas não tem como um hidratante espesso sempre dá uma alterada seja na textura seja na longa duração da base e eu gosto muito de usar ele principalmente para fazer estou gostando de usar ele antes de fazer resenha de algum produto de pele justamente porque eu sinto que ele hidrata a pele ele tem toda essa tecnologia de Marte para entregar uma boa skin care mas ao mesmo tempo ele é bem sequinho ele não interfere na textura da minha make e no geral é um produto bem legal para pele oleosa é um hidratante levinho se você está precisando se você tem pele madura pele extremamente ressecada às vezes quando a minha pele está meio ressecada eu ainda adiciono um hidratante mais power para dar aquela hidratação gostosa que a gente merece esse é um ótimo hidratante para o dia a dia para quem tem pele oleosa ele é muito facilzinho de aplicar ele seca e um beijo dito isso eu acho ele a embalagem dele muito pouquinha eu não sei se é impressão minha ou alguma coisa do tipo mas geralmente quando eu uso um produto dia a dia eu gosto de potão eu gosto de coisa grande sabe e aí eu sinto que uma bisnaguinha dessa dá até pena de usar todos os dias embora eu goste muito do efeito então eu não sei talvez se a gente pedir o suficiente a Julia Petit lance uma versão desse produto de 2 litros estou esperando vale dizer também que eu comprei esses produtos na data de lançamento desses gêmeos o segundo lançamento da Salve foi o esfoliante enzimático que é esse aqui o sabonete facial o gel facial eu não comprei o gel facial porque eu estou usando um gel facial que eu estou gostando muito então eu estou esperando ele acabar mas geralmente no meu limpador facial eu gosto muito de um ingrediente chamado ácido salicílico eu acho que a Salve não tem esse ácido mas eu comprei esse que é um esfoliante enzimático porque eu achei bem interessante que ele tem essa pegada de ter a esfoliação física mas também ter o fator enzimático e o que mais me chamou atenção nesse esfoliante é justamente que ele não é ou um esfoliante químico ou um esfoliante físico ele é a mistura de um monte de esfoliante e essa fórmula eu nunca tinha visto antes tanto em marca nacional quanto em marca gringa então de novo a tecnologia da Salve é um negócio que me deixou de boca caída daí ele ainda tem aquelas partículas parece uma açucarzinha quando você coloca na pele mas não é só isso ele tem as enzimas ele é um esfoliante químico é meio bizarro assim eu peguei esse esfoliante aqui da Quintal que ele é um esfoliante físico ó tá vendo? ele literalmente esse monte de areinha como se você estivesse esfregando areia no rosto e assim eu gosto muito desse esfoliante mas o que acontece é que esfoliantes físicos costumam ser muito fortes na pele você não pode fazer muitas vezes se você tiver pele sensível então ele dá uma baqueada legal eu trouxe também esse aqui da Rolica Rolica que ele é um esfoliante químico ele tem inclusive esse formato de ovo frito e ele já é tipo um ácidozinho sabe? ele não tem partícula que parece areinha ele é literalmente um ácido que vai remover na camada superficial de pele morta da sua face e aí quando eu vi esse aqui é a proposta desse esfoliante eu fiquei muito curioso eu tô testando eu tô gostando muito 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 desse esfoliante ele é uma proposta assim muito única e a minha pele fica muito boa depois de colocar ele é uma sensação tão absurdamente boa a pele fica tão absurdamente boa que dá vontade de fazer todos os dias embora a gente sabe que não pode no máximo duas, três vezes por semana o máximo e dias intercalados né a única coisa que eu fiquei meio assim com esse tipo de produto é que ele recomenda que você use na pele seca eu gosto muito de esfoliar minha pele no banho aí tipo assim aí me pega sabe eu tive que mudar um pouco minha rotina de skin care justamente pra conseguir usar ele com a pele limpa e seca e não durante o banho então por isso que eu vou intercalando esse da Quintal que é o físico com esse aqui da Salve quando eu esqueço tipo assim ah esqueci e aí eu faço com o da Quintal eu faço durante o banho mas beleza vamos lá Vult a base vou começar pela base base líquida efeito natural de fato ela é um efeito bem natural e eu vou aqui tá o nosso swot que a gente fez no início do vídeo ainda tá aqui firme e forte a gente vai voltar a falar sobre ele mas vamos lá de fato eu acho que ela é uma base muito levinha e se você quiser camadas e camadas e uma cobertura mais alta ela fica uma cobertura média no máximo assim se não mas assim a textura de leve na pele ainda continua garantida mesmo você colocando muito produto como eu coloquei eu acho que minha pele ainda não tá ai super pesada mas dito isso as minhas expectativas pra essa base eram muito altas como eu falei eu amo ainda amo a base mate da Vult e eu sei que muita gente ainda tem as bases da Vult como favoritas do mundo eu sei que a base HD também é amada por todas como eu falei a minha queridinha era a base mate então as minhas expectativas eram altas eu gostaria muito do corretivo da Vult o pó como vocês viram super usado e ai eu tava muito animada pra testar esse novo lançamento porque de fato bases mais levinhas é a minha pedida pro meu dia a dia mas eu não posso negar que eu fiquei um pouco decepcionado com essa base primeiro que ela oxidou bastante daí a gente volta a falar do nosso swatch que a gente fez na minha mão olha só aqui é o swatch aplicado e aqui é ele seco então você vê que ele fica bem alaranjado eu não costumava tirar pontos de bases que oxidavam eu só gostava de saber que elas oxidavam que ai eu comprava um tom ou dois mais claros e ai quando ela oxidava ela ficava mais ou menos o tom da minha pele mas eu não compartilho mais dessa teoria porque tem tanta base boa tanta base barata que não faz isso assim tipo acho que a tecnologia de bases do mercado deram um up assim no geral e ai eu fiquei um pouco mais exigente quando se trata de base principalmente nesse fator de oxidação então não estou aprovando mais base que oxida e fica muito laranja o acabamento da pele não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse infelizmente porque como eu falei eu estava esperando muito dessa base julgando pelo fato que a Vult é muito famosa pelas bases fora que quando eu fui aplicar uma segunda camada a primeira camada literalmente descolou do meu rosto ela foi esfarelando eu via tipo manchas na minha pele eu via onde tinha base e eu via onde a base tinha literalmente descolado o que é curioso ainda bem que eu apliquei hidratante de um lado hidratante do outro porque uma das coisas que eu li na internet sobre esse hidratante da Salve é que ele esfarelava e sinceramente eu nunca tive essa experiência com esse hidratante da Salve e aí quando a base começou a esfarelar se eu tivesse aplicado o hidratante na cara toda eu teria de primeira suspeitado do produto da Salve mas como esse negócio de descolar do meu rosto aconteceu dos dois lados tanto desse lado que eu não estou usando nada quanto desse esse lado inclusive que eu não estou usando o hidratante quando eu apliquei a segunda camada eu literalmente vi as bolinhas onde a base tinha saído sabe onde eu apliquei a segunda camada e onde a primeira camada saiu muito bizarro assim um negócio bem louco eu não infelizmente eu não vou aprovar essa base não está nem um pouco condizente com os próprios produtos de pele da Vult então não foi pra mim dessa vez infelizmente não deu certo dito isso o pó da Vult amo já falei um milhão de vezes o blush e o contorno são bons produtos só maneira na mão porque fica chinelada mas dá pra usar fica muito bonito se você souber já a paleta de sombras era outro produto que eu tava mega curioso pra saber o desenvolvimento dele porque as paletas da Vult antigamente que eram aquelas pretinhas eu odiava desde o início nunca gostei assim no final das contas eu não fiz o look que eu mais amei na minha vida mas de fato eu vejo eu consigo notar uma diferença na formulação veio uma formulação muito mais moderna muito mais a par com o que tá acontecendo a minha única crítica a esses produtos é que sinceramente eu achei eles um pouco difícil de combinar as sombras entre si mas mesmo assim eu acho que elas tem que conversar uma com a outra embora eu vejo essas duas conversando muito essas três aqui são muito doidas e eu gosto das cores em si não é que eu não gosto da cor eu gosto das cores em si só que eu acho que numa paleta sabe fica meio difícil de combinar finalmente vamos pros lábios e rapidamente vou falar do lapisinho da Eudora gostei tem outros milhares de lábios iguais sim mas esse foi 15 reais e tipo assim não me arrependo gostei do lápis de boca da Eudora Lip Tree Vult Bafo ó não transfere ele fica super confortável na boca meu lábio é mega ressecado então tudo que é mate longa duração eu corro porque eu sei que vai ficar parecendo deserto do Saara no meu lábio e essa fórmula é muito confortável eu não sinto que eu estou de batom e isso pra mim é necessário extremamente necessário quando eu sinto que eu tô usando maquiagem é aí que eu fico desconfortável não curto e acabo não usando no meu dia a dia um produto como esse eu vejo dentro da minha bolsa porque sempre quando eu precisar de um batom eu tenho ele geralmente assim quando eu coloco tipo um batom vinho eu tô indo de batom vermelho pra algum lugar e eu sei que o batom eu vou comer eu vou falar e o batom meio que vai sair eu sempre levo um batom nude na bolsa também pra eu poder remover qualquer batom colorido que eu esteja na boca e aplicar um nude e seguir meu dia e eu gosto muito dessa fórmula é tipo assim eu fiquei passado ainda mais agora aplicando eu amei demais o lip oil eu até posso aplicar agora vai que o look tá pronto pra gente não ficar de boas ele como tratamento em si pros lábios pra hidratação de lábios eu acho que é um pouquinho fraco pra mim justamente porque de novo meus lábios são mais secos que o deserto do Saara e aí eu preciso de algo um pouco mais potente como um Bepantol um Cicaplast alguma coisa assim geralmente esses são os meus favoritos eu sei que não tem nada a ver com a pegada desse produto que é mais cosmético barra alguma hidrataçãozinha então eu acho que o poder de hidratação dele não é tão forte quanto eu preciso mas ele fica muito bonito na boca fica brilhante e não faz babinha então tipo assim não é que é um produto ruim eu não vou reprovar esse produto ele é um produto bom só que ele não é o meu favorito ele não tem muito assim no meu dia a dia esse aqui é novo mas eu já tive esse produto antes e eu acabei dando pra um amigo meu chegamos no final dessa montanha de produtos eu espero que vocês continuem aqui comigo e se você tá aqui comigo comenta aí embaixo eu sobrevivi a montanha de produtos se você gostou desse vídeo dá o seu like e também se inscreva no canal se você for novo por aqui me siga nas redes sociais que é o primeiro link que tá aí abaixo comenta se você já usou algum produto que você viu aqui nesse vídeo e se você concorda comigo discorda comigo a sua opinião é muito importante eu vou deixar aqui na tela dois vídeos pra você continuar maratonando e é isso vou te dar um beijo na boca e te vejo no próximo vídeo beijo tchau 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 tchau